Oi gente, eu sou a Rafa Fustanho da Mina, comprava livros e hoje eu vou fazer uma book tag que eu vi no canal Drafts da Nica, da Nica E eu gostei muito que ela falou do meu livro, Nica, um beijo grande pra você Ela falou do meu livro duas vezes, uma que foi o último livro que ela leu, ela super recomendou E eu gostei, ela pegou acho que dos Segredos entre Amigas E aí eu falei, não, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma book tag também, que eu tava afim de gravar e é isso Eu até queria dizer que tem um pessoal que tá reclamando dos vídeos, que eu tô fazendo muitos vídeos Gente, desculpa, eu vou continuar postando, não é, postando aqui, eu tô feliz, tá, me deixa Tá, então não gosto de assistir, não gosto de assistir, precisa Se tiver uma pessoa vendo, só eu vendo, eu vou continuar postando, gente Porque esse negócio já, porque tem que ter milhares de seguidores, claro, todo mundo quer, todo mundo quer ganhar dinheiro Mas não ganha dinheiro mesmo, então, filho, 10, 20, 30 Não quer assistir, assiste, não quer assistir, beijo, tchau Bom, vamos lá então, vou falar de tech pic, mentira Vamos falar dessa book tag, que são 12, na verdade, mas eu não vou fazer o 12, porque eu nunca marco ninguém, tá, são 11 Vamos lá, pra não ficar muito grande Recentemente assistido os últimos livros que você terminou de ler O último livro que eu terminei de ler foi este aqui Sim, é meu livro, mas calma, tá, são 8 contos, só um é meu, gente, tá, os outros 7 são das 7 autores que estão comigo Que é a Tati Machado, não posso esquecer de me lembrar, por isso que eu vou ler É, Tati Machado, Thaís M. de Lima, Teca Machado, Mari Scott, Marina Mortani, Larissa Azevedo e Adriele Almeida Delas todas eu nunca tinha lido, eu só tinha lido, na verdade, da Lária Azevedo, que eu li os dois livros, né, que ela fez com Gui Cepeda E da Tati Machado, que eu já li todos os livros dela, só falta Contando Estrelas E, não, falta um e-book também que eu não li Mas, eu não conhecia a escrita das outras meninas, eu gostei bastante E aí eu vou dar a minha opinião pra vocês, eu vou fazer uma resenha, assim, no blog sobre o livro Porque eu espero muito que vocês gostem e tá à venda na lojinha da menina Então, quero saber o que vocês estão achando da Mafalda, gente, eu tô recebendo cada inbox maravilhoso Mara, pode continuar me dizendo o que vocês acham da Mafalda, tá E aí foi o último livro que eu li, eu fui pra São Paulo Hoje foi bate-volta, eu fui cedinho, voltei tarde Pra conversa com o Berral, que vai ao ar, não sei daqui dia Mas, é, tem a Jiu Jiu Moura, muito amor, gente, que é uma coisa maravilhosa Agradeço muito a Intrínseca, agradeço muito a vocês Agradeço todo mundo que vai nos encontros do Jiu Jiu Lovers É, e aí, eu falei, cara, eu tenho muito medo de ver, eu vou levar um livro que eu queria ler muito O livro que eu queria ler muito era o blogueiras.com Então, li o livro das meninas, tá, Mara? Vamos lá, o segundo Principais escolhas pra você é um livro recomendado, baseado em suas leituras anteriores Então, eu peguei esse aqui, ó Cadê, gente? Esse Eu comprei, eu já li muita coisa da Colin Hoover Mas eu ainda não tinha É, não li esse ainda E todo mundo começou a falar, falar, falar Aproveitei pra fazer a promoção da Saraiva e comprei Ainda não li, tá? Então, novembro, novembro Da Colin Hoover Adicionado recentemente, o último livro que você comprou Este é fácil, o último livro que eu comprei Foi, não se enrola não, eu comprei Na tarde de autógrafos da Jojo Eu tinha ido um dia antes ver Isabela Freitas Isabela Freitas foi uma fofa E, se vocês lembram lá no início Eu meio que não gostei muito do primeiro livro dela É, impliquei, eu sei lá se a palavra certa é essa Mas achei muito teor, muito adulto pra menina nova Continuo achando isso, mas a Isabela me ganhou pela empatia Pela simpatia E, principalmente, eu vi o jeito que as meninas se espelham nela Pra não ficarem sofrendo por amor Isso eu achei muito bacana Então, mas eu vi da outra chance Li o segundo livro Vou ler o terceiro E o segundo tá até aqui que eu autografei com ela É, aqui ó Ela deixou até uma Lindo, uma dedicatória É, continua escrevendo e inspirando Ele tá da Lelina Que tal é que eu já falei Também ele é horroroso E, então foi o último que eu comprei Eu acho que foi R$34,90 É, vamos pra quarta Em alta Livros que todo mundo conhece Dois que você leu e dois que você quer ou não ler Bom, dois que eu li Eu peguei aqui pra mostrar pra vocês Eu tô muito de odio hoje Como eu era antes de você E o outro que eu queria falar Era A Culpa das Estrelas Do John Green Que tá guardado ali Então eu acabei não pegando Mas são de dois livros Dois que eu quero muito ler Eu vou botar da Karina Risse Porque até hoje eu não li nada da Karina Risse Eu queria ler muito perdida Desculpa, eu sou Luçá Perdida e No Mundo da Luna Não quero falar muito bem dela Perdida acho que eu quero ter mais vontade de ler É, Comédias de Livro Engraçado Eu não lembrei de nenhum livro engraçado, gente Eu não tenho lido livro engraçado Talvez o Repeteco Que eu já guardei em algum lugar Repeteco foi um Da quadrinhos Da quadrinhos da Companhia das Letras Eu gostei muito Tinha umas coisas meio engraçadas Sobre um negócio de cogumelo Um moleque aparecia em cima do A personagem era uma graça Eu sou terrível com o nome Eu não vou lembrar o nome da personagem Mas Leiam que é muito Aí tem a resenha no blog Então vai lá e procura Repeteco Que vocês vão ver Qual o livro que eu O último livro que eu achei engraçadinho É Seis Dramas Um personagem que seja muito dramático Livro que eu não curti muito E que eu achei Um personagem bizarro de dramático Foi esse aqui Espero por você A moça ela é estuprada Ela sofre buri Misturaram tudo Que uma pessoa podia ter E um tema tão sério A autora fez um livro Sabe? Meio Vamos jogar tudo aqui Para ver se vende Não colou A mocinha é muito Maria do Bairro E E aí depois Bota uma pegada hot Enfim O nome agradou Foi a resenha Eu recebi de parceria Da Da Novo Conceito Eu vou sortear ele Para vocês Que pode ser que vocês gostem Eu não curti Depois desse Tem animações Um livro com desenhos na capa Eu escolhi o meu mesmo Porque Por motivos de Eu amo esse desenho Do Cadu França Hoje a Jojo Quando pegou Falou Nossa Mas esses desenhos bonitos Você que fez Eu falei Não fui eu que fiz Não Foi o Cadu França Quem dera que soubesse desenhar Você desenha nem boneco de palito E aí Aqui Desenho na capa Então Hoje a gente está acabando Tem que pedir marca de torres E vocês estão bombando Na lojinha Obrigada O outro é E eu estou sem óculos Porque eu não sei onde Botei o óculos Assistir novamente É isso Um livro ou sério Que você deseja reler Então O Som do Amor É um dos livros Favoritos da Jojo É Mostrada linda A Isabel é uma moça forte Violo 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 Violoncelista Não Violinista Ei, Rafaela É Ela é uma moça forte É uma personagem Super empoderada Ela recebe de O Gabriel está gritando Para caramba O Gabriel está gritando muito Gabriel, estou gravando o vídeo Não adianta Ele está com aquele fone Sabe, gente Desculpa que eu gritei No ouvido de vocês Tá Mas é que a pessoa sabe Que eu estou gravando E mesmo assim Fica gritando A casa é pequena, querido É Bom Onde eu estava? No Som do Amor O Som do Amor é maravilhoso A Isabel vai herdar Um pipinão Porque é uma casa Que tem dois crápulas lá dentro Que trabalham E que querem a casa do velho E o velho vai morrer Vai deixar gerança para ela Ela vai para lá E gente O filme é maravilhoso Ela é maravilhosa E é tudo muito legal Nesse livro Então leia Eu tenho muita vontade De reler também Eu só li uma vez É Documentário É um livro de não ficção Que você recomenda a todos Esse foi fácil Eu peguei Cristiane F Cristiane F Eu ganhei quando tinha 13 anos 12, 13 anos Da minha tia Foi um livro que Para mim funcionou muito Como um livro Que Tipo Me afastou muito De mundo das drogas Porque eu fiquei tão chocada Tão chocada Que eu tinha horror de qualquer coisa Funcionou para mim Não sei se vai funcionar Para todo mundo Mas de qualquer forma É um livro forte É a história de uma alemã Que com 13 anos Ela começa a se drogar E ela depois Começa a se prostituir E é uma história Extremamente forte Tem um livro 2 Que é a continuação Que é a história dela Depois de adulta É É muito, muito forte Tem cenas muito fortes Tem filme Ela é muito fã O livro me chocou bastante Sempre que eu indico Eu indico esse O Diário de Anne Frank Mas como o Diário de Anne Frank Eu sempre falo muito Resolvi falar de Cristiane Eiffel É Vamos para outro Ação e Aventura Um livro cheio de ação Eu não sou de ler muito Livro de ação Mas eu li a Torre Que eu não sei onde Eu botei também Que Acho que a editora leia É Procure ela no blog também A Torre Vou botar o link aqui embaixo É Uma história que eu gostei muito Que eu achei bem bacana O Ceifador Também pode ser Que seja um livro de ação Porque eu achei bem animado Mas não tanto Mas a Torre foi mais É Ação e Aventura Já foi Novos lançamentos Um livro que acabou de ser lançado Que está próximo de ser Que você não vê a hora de ler Tá Eu estou muito afim de ler O novo da Paula Honk Mesmo da Garota no Trem E estou muito afim de ler Da Thalita Rebouças Eu sou muito fã da Thalita Gosto dela pra caramba Vocês sabem disso E ela lançou um livro agora Eu pedi de parceria da Arqueiro Mas vai ter uma tarde Eu tô com ela Se não chegar o tempo Eu vou ganhar Vou comprar E o que eu ganhar Eu dou pra vocês Vamos fazer um vídeo muito grande Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like Tá Pra quem perguntou Muitas e muitas vezes Sobre o livro Tem ebook na Amazon Blogueiras.com Entrou hoje ou ontem Não sei que dia Que eu vou botar esse vídeo no ar Gente É só mais de meia noite Não sei Então tem o livro Em ebook Tem o livro impresso Você pode comprar Com uma das blogueiras E pode comprar comigo Se você está assistindo Esse vídeo Vou deixar o link Aqui embaixo Se você quiser pegar Em algum evento Que eu apresento Até o preço mais em conta Se você quiser fazer Depósito em conta Fala comigo Que eu passo o número da conta E se você quiser Me entregar Em cash no dia Também não tem problema Reservo pra vocês Já levo no dia Com os brindes Todos eles tem brindes Enviando pelos correios Que é 30 reais 29,90 Tem brinde Pagando pelo PagSeguro E pegando nos eventos Que eu vou apresentar comigo Também tem brinde Pagando na hora Tudo tem brinde Gente Então não se preocupe Estou só esperando Chegar o card Que ainda não chegou O livro da Mina Também Mesma coisa Mesmo kit de brindes Normal Você escolhe Como é que você quer pagar Ou você compra Na sua livraria predileta Que eu também deixo O link aqui embaixo Para finalizar A agenda de eventos São 28 de maio É o lançamento No evento da Tati Vai ter a Lari Azevedo A Tati A Mara Scott Acho que vem também Vem a Thaís M de Lima Que já é do Rio E Mariana Mortoni Então Das 8 6 vão estar presentes É bastante gente A gente está vendo Um evento em São Paulo Ainda que não está Com data fechada Porque a livraria Não responde a gente Depois a gente tem 11 de junho The Gift Day Que eu vou estar Com a Frinja Rogacopoulos E com a Tati Machado Doas queridonas Nesse evento E lá vai ter E lá vai ter os livros Da gente vendendo Então vai ser muito bacana Aliás A caixa da The Gift Box Está um espetáculo Gente Vou deixar o link Aqui embaixo também Até 31 de maio Você compra São 3 caixas Duas vêm com os livros Com meus livros A primeira Que é o Box Teaser E a última Que é com o livro Da Frini Com o Sofã Agora O do meio Vem só Vem o livro da Frini Então são 3 caixas E aí você vê lá Qual você gosta mais Depois de 11 de junho Tem 17 de junho Também tem um bloco Com blogueiros.com Aí vai vir até Camachado E aí a Mari Scott E a Lari não vêm Você pode ir Preenchendo aos pouquinhos Ali as assinaturas Os autógrafos Vai ficar contando Só a Adriele mesmo Que é a única Que não vem Em nenhum dos eventos Por enquanto Né gente E acho que é só tudo isso Vou ficando por aqui Beijo grande Até a próxima